do exército inimigo. Bom, aí seguindo aqui no nosso programa, vou destacar mais uma notícia internacional, que é, não é da Rússia, mas agora vamos um pouquinho mais para o leste ainda, que é na China, né, então teve um novo surto aí de Covid-19 na China, e a China, né, está tomando aí uma série de medidas para conter esse surto de Covid-19. Então, em Pequim, por exemplo, o governo fechou aí 15% das estações de metrô e 158 rotas de ônibus em uma restrição aí contra o surto de Covid-19. Pequim fechou aí 60 estações de metrô, que é 15% da rede. Cidade, por exemplo, de Pequim, que tem 22 milhões de pessoas. E também em outros lugares, né, onde a China está fazendo restrições mais duras, mais severas, contra a disseminação do vírus. Bom, é só destacar essa notícia, né, do esforço que os chineses, pode haver críticas aí da maneira da condução, né, que se faz na política chinesa, como eles conduzem, né, a luta contra a Covid-19, mas o que é importante, né, chama a gente, na Europa, no combate ao Covid-19, né, aqui no Brasil nunca foi feito absolutamente nada, né, nós tivemos dois anos aí de pandemia extremamente grave, muito mais grave que na China, e um país muito menos populoso, muito menos populoso que a China, mas chama atenção aí, por exemplo, a China que colocou aí em quarentena toda uma cidade com 6 milhões de pessoas, né, e está aí fazendo outras medidas para conter a crise do Covid-19. Bom,